O título da nossa palestra hoje é O Mundo Já Mudou, e agora? O ano passado nós falamos mudanças, que o nome do jogo é Amas Mudanças. Só que, obviamente, mudanças acontecem o tempo inteiro, mas não é sempre que a gente fala uma coisa, ela acontece muito mais rápido do que a gente imaginou. E, de fato, hoje a ideia é passar pelo que aconteceu ao longo desses últimos dois, três anos, qual é o momento hoje, para depois comentar um pouquinho como é que nós, da TIM, estamos olhando para esse cenário, para esse momento, e o que nós estamos fazendo para olhar para frente e não olhar para trás. Mas, começando, o ano passado, o nosso slide falava de mudanças no setor, de mudanças no Brasil e de mudanças na TIM. No setor, mudanças estruturais, não necessariamente eram mudanças só no país, eram mudanças globais, do ponto de vista de tendências de tecnologia, tendências de utilização, surgimento de novos modelos de negócio, e, obviamente, a importância que os dados ganham como parte fundamental do modelo de negócio de qualquer operadora, seja ela móvel, seja ela fixa. No Brasil, uma mudança do ponto de vista de ambiente, um ambiente que era um ambiente muito promissor, que se tornou bastante mais complicado, e nós, nesse contexto, o que nós estávamos fazendo, do ponto de vista de recuperação de infraestruturas, de investimentos para o futuro, de mudanças de posicionamento do ponto de vista de margem, de investimentos no mundo dos dados. E, como eu comentei, em 2015, essas mudanças sofreram uma aceleração brutal. Hoje, olhando para o cenário e o quadro que nós apresentamos no ano passado, é possível ver que muita coisa já andou, mas muita coisa já ultrapassou as previsões mais otimistas ou mais pessimistas, dependendo do ângulo e do tema apresentado. A ideia, hoje, é falar um pouquinho mais sobre onde é que nós estamos. Para começar, quais foram os principais elementos de mudança de contexto e de desafio enfrentados ao longo desse último ano, ao longo desses últimos anos? O primeiro, desnecessário dizer hoje, todas as apresentações, todos os speeds, todas as previsões apontam a importância da transformação do mundo de voz para o mundo de dados, e essa mudança continua firme e forte, mais rápida do que nunca. E ela vai ter implicações importantes, e eu vou mostrar para vocês algumas dessas implicações. Segundo, que pela primeira vez, do ponto de vista do mercado móvel, nós começamos a enfrentar sinais de maturidade. É um mercado que crescia a passos largos, ano após ano, sem nenhum sinal de arrefecimento, seja do ponto de vista de número de usuários, seja do ponto de vista de crescimento da sua receita. E hoje o cenário é um pouco diferente. Hoje é um cenário que apresenta, sim, sinais de maturidade. É impossível crescer para sempre em relação ao número de usuários. E a receita, embora ainda apresente um potencial de crescimento de longo prazo, passa por um momento muito importante de transição. Essa transição tem a ver com o primeiro ponto, que é a utilização cada vez mais intensa dos dados, mas tem a ver também com o momento macroeconômico. É um cenário macroeconômico desafiador. O comportamento dos usuários se ajusta a esse momento e faz com que o setor passe por um momento de transição do ponto de vista de crescimento e de receitas. E, por último, uma intensificação de um elemento que sempre existiu, mas agora passa a ser mais importante do que nunca, que é a questão dos requisitos de infraestrutura que se tornam, não menores, mas cada dia maiores com a transição de voz para dados. A infraestrutura de voz é uma infraestrutura bastante madura, uma infraestrutura que se desenvolveu, principalmente do ponto de vista de cobertura, ao longo de um período de 10, 15 anos no setor móvel, a infraestrutura de dados começou a ser implantada de maneira mais séria, muito mais recentemente, nós estamos falando de um modelo que hoje está chegando a casa dos seus 5, 6 anos de maturidade com a existência do 3G e, obviamente, daqui para frente, o céu limite em relação ao seu crescimento. E esse elemento se soma aos outros no sentido de que, embora o setor passe por uma transição do ponto de vista de resultados, a necessidade de investimentos continua absolutamente intensa. Como é que funciona e como é que está funcionando essa transformação do ponto de vista de previsões em relação à transição de voz-dados? Até o ano passado, as previsões indicavam que, se nós olhássemos para o comportamento da receita entre voz e dados no cenário móvel, existisse provavelmente um cruzamento no ano de 2017. 2017 era apontado até o ano passado como o ano em que as receitas de dados superariam pela primeira vez as receitas de voz. Provavelmente isso acontecia com o ritmo de instabilidade ou pequena queda das receitas de voz e de um crescimento bastante rápido, bastante maduro das receitas de dados. O que aconteceu ao longo de 2014 e 2015? Essa previsão foi antecipada em praticamente um ano inteiro. Hoje, as principais previsões apontam que já durante 2016, e do ponto de vista de cruzamento dessas curvas, se espera que essas curvas se cruzem na metade, um pouco mais da metade de 2016, o cenário de receitas de dados passa o cenário de receitas de voz. Aqui nós temos duas notícias, uma boa e uma não tão boa. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, de fato, com a velocidade de dados não diminuindo ao longo do tempo e provavelmente ela não vai diminuir muito ao longo dos próximos vários anos, isso significa que, a partir do ano que vem, o setor pode voltar a ter uma curva de inflexão de crescimento em relação às suas receitas. O consumo de dados vai continuar acelerado, o nosso consumo de dados, por exemplo, continua apresentando crescimento, ano contra ano, da ordem de 40% a 50% todos os trimestres, o mesmo tem acontecido para a maioria dos players da indústria, e com os dados se tornando a principal fonte de receita das operadoras, esse crescimento de receitas totais no setor pode voltar a acontecer de maneira mais robusta. Qual é a notícia que não é tão boa? A notícia que não é tão boa é que, na prática, o que vem acontecendo com a queda da receita de voz é talvez tão responsável pela antecipação desse cruzamento quanto o crescimento dos dados. No país, uma VUM bastante alta e que vem caindo ao longo do tempo e é esperada que chegue em um nível de custo incremental em 2019, foi responsável pela criação do famoso modelo comunidade, dos modelos de clube, e com um baixíssimo nível de utilização de tráfego off-net. O meu cliente liga muito pouco para o cliente das outras operadoras, os clientes das outras operadoras ligam muito pouco para os meus clientes, e isso acontece em todas as operadoras. A diferença de tarifa hoje no país entre um custo médio de minuto on-net e um custo médio de minuto off-net é de mais de 40 vezes. 40 vezes. É um número muito grande. Nós temos uma tarifa on-net que é, no mínimo, R$ 1,50 por minuto na maioria dos planos pré-pagos de todas as operadoras, versus um custo de minuto on-net de 5 centavos. Qual foi um desses impactos ao longo do tempo no país? É que o país tem hoje, apesar do seu intenso desejo de consumo de serviços de telecomunicação, um MOU que é considerado relativamente baixo na comparação com os MOUs globais. O número de minutos de uso por usuário no Brasil hoje per capita anda na faixa de 160 minutos por mês. E esses 160 minutos por mês já consideram a existência de mais de um chip por usuário, porque, na média, os MOUs de cada operadora são bastante menores do que esse. O nosso MOU, que hoje talvez seja um dos MOUs que sempre foi e ainda continua sendo um dos MOUs mais altos do mercado, anda ao redor da casa dos 115, 120 minutos por usuário. Se nós multiplicarmos esse MOU por um número médio de 5 cartas por usuário, a gente chega a um MOU per capita na casa de 158, ou seja, muito aquém daquele MOU que poderia existir, no caso do consumo de serviços de voz. E, enquanto isso acontece, as receitas de voz seguem caindo de maneira acelerada. Eu peguei dois números de receita de voz na comparação trimestral do segundo trimestre desse ano, dos dois principais players de mercado, dentre os quais um deles somos nós, e a média de queda de receitas de voz, não é queda de uso, queda de receitas, ou seja, um número muito mais significativo, hoje está na casa de 10% trimestre contra trimestre e se acelerando. A cada divulgação de resultado de cada operadora, a gente vê um impacto bastante importante na queda das receitas de voz, na composição das receitas totais das operadoras. O que aconteceu com esse cenário do ponto de vista de 5 cartas e do múltiplo uso de 5 cartas por um usuário e o que vai acontecer daqui para frente? Ao longo do tempo no mundo, por que é que esse número caiu? Esse número caiu porque as tarifas de interconexão foram sendo gradualmente reduzidas. E se nós olharmos no mundo uma correlação entre os percentuais de redução das tarifas de interconexão e os percentuais de redução do número de 5 cartas nas bases pré-pagas, em particular olhando para vários países de Europa, a gente vê que existe uma correlação bastante direta. Cai a tarifa de interconexão, cai o número de usuários pré-pagos, porque os usuários começam a consolidar o seu tráfego em um único 5 cartas. O que aconteceu durante esse período nesses países? Além da queda das tarifas de interconexão, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, essas tarifas caíram enquanto o uso de dados ainda não era tão acelerado. Então, o que nós vimos foi uma substituição de um tipo de voz para um outro tipo de voz. Qual é a diferença do Brasil hoje em relação a esse cenário? É que no Brasil, os aplicativos de mensagens, não de voz, de mensagens, têm ocupado o espaço da interconexão. De maneira muito simples, não existem ainda ofertas off-net no mercado. O que acontece com a adoção de um percentual de uso de mais de 80% de aplicativos de mensagens dos nossos usuários de telefonia móvel, faz com que as projeções de decréscimo da base de 5 cartas pré-pagos acabem se acelerando, não porque a saída de interconexão e a saída de off-net caíram, mas porque o uso dos aplicativos de mensagem aumentou. Nós fizemos uma pequena análise e essa redução, quando comparada com o histórico global de redução de ETRs, é equivalente a se antecipar como se nós antecipássemos a queda da saída de interconexão do Brasil em um ano inteiro. Então, é um cenário que, por um lado, apresenta um crescimento muito alto de dados, por outro, traz o desafio da voz, o que nós vamos fazer com a voz. Essa consolidação de 5 cartas leva a um mercado pré-pago completamente diferente daqui para frente. Os SIMs por usuários únicos, que subiram ao longo do tempo, até porque cada usuário que ia ter acesso ao preço off-net, ao preço on-net mais baixo de cada uma das operadoras, começa a declinar. E se nós olharmos a expectativa para 2018, é que em 2018 nós tenhamos um número de 5 cartas por usuário único, já no mesmo nível de 2008, 2009. Ou seja, é uma mudança total de julho. E o que vai acontecer é que, com essas mudanças, a base total de linhas de voz vai cair. Ela já começou a cair. Julho foi o primeiro mês da história da telefonia móvel, onde a base total de usuários do país de voz caiu. Obviamente, os usuários de machine to machine vão continuar subindo, mas os usuários de voz caíram e vão continuar caindo. E podem cair até mesmo em uma trajetória mais acelerada, dependendo dos processos de oferta, de desenvolvimento de oferta, de consolidação, de hábitos de uso dos nossos usuários pré-pagos. Ao mesmo tempo, o número de usuários únicos continua subindo. O número de usuários únicos hoje é um número que só pode ser estimado, ele é muito difícil de ser calculado precisamente, mas nós temos uma estimativa que ele chegue à casa dos seus 135, 138 milhões de usuários únicos, com a expectativa de subir até próximo de 150 milhões de usuários únicos em dois a três anos. Então, é um cenário muito diferente. Não importa mais só o tráfego on-net, não importa mais só a base total de usuários. O perfil dos usuários pré-pagos vai mudar, e aquilo que era muito importante no passado, que era ter uma base muito grande para ter um efeito comunidade, um clube de usuários muito grande, passa a ser, em alguns casos hoje, para o setor, um impedimento, porque ele leva a custos absolutamente exagerados de usuários que potencialmente têm um efeito líquido sobre o resultado das operadoras negativo. Porque, como o próprio João mostrou aqui, hoje nós sabemos que um FICEL de R$ 23,00 mais R$ 13,00 por ano para ativação, não pode compensar um usuário que gera R$ 2,00 diário por mês. Então, o cenário vai mudar muito. Agora, em 2013, nós falamos também qual era o resultado econômico dessas mudanças que estavam em andamento em relação ao setor, em particular, no que diz respeito a como eles comparam com a macroeconomia. E esse quadro foi exatamente o quadro que eu mostrei na minha apresentação do FICEL de 2013. Nós tínhamos uma penetração do mercado total de telecom sob o total do PIB, que começava a declinar. Ela passava de quase 5% em 2006 para 3,5% em 2013. O mercado móvel, que havia subido bastante, começava a se estabilizar e o FICEL decaiu bastante. Isso era um fator, no caso do mercado móvel, do crescimento do número de usuários, do crescimento da sua receita. No caso do mercado total, pela característica que, como o próprio João Rezende mostrou agora há pouco, deflacionária que o setor de telecom teve em relação à macroeconomia. A competição, que foi um dos pilares do modelo e que funcionou muito bem, levou a uma intensidade de competição que fez com que o setor fosse deflacionário ao longo dos vários anos. E, em 2013, em particular, aconteceu um ponto de inflexão muito importante para a indústria, que foi o cruzamento do crescimento da receita do setor com o índice de inflação. Ou seja, nominalmente o setor ainda cresce, mas, do ponto de vista de termos reais, ele começou a decrescer em 2013. Quando a gente olha para 2015, essa dinâmica não só se mantém, como se acirra. O mercado total passa a representar pouco menos de 3% do PIB, o mercado móvel recua para quase 1,8% do PIB, e a diferença entre crescimento de receita e inflação se abre para quase 10 pontos. A gente está falando hoje de uma inflação de 9,5% e de um mercado móvel que é ou estável ou ligeiramente negativo. Obviamente, existe um impacto do momento do país no setor de telecom e no setor móvel de maneira geral. E são três os principais elementos desse impacto, com graus diferentes de intensidade e importância para o setor. O primeiro, negavelmente, é o crescimento do PIB. No início do ano, nós falávamos de uma estimativa de crescimento de 1,4%. Hoje, nós falamos de uma expectativa de declínio de 3%. No câmbio, que era um câmbio de 2,66% por dólar. Hoje, 3,86% por dólar. E, finalmente, no principal elemento de impacto, que é a inflação. Se o crescimento do PIB consegue ser controlado pela característica de bem essencial que o Telecomunicações acabou se tornando, e se o crescimento do câmbio ainda pode ser compensado por um aumento de competitividade da indústria, por um aumento de conteúdo local que vem acontecendo ao longo do tempo, contra a inflação, há pouco que se possa fazer. Ela atua do lado dos custos, ela atua do lado das receitas. Negativamente do lado dos custos, negativamente do lado das receitas. E, obviamente, esse é um cenário que nós esperamos que mude o ano que vem, mas que hoje tem um impacto bastante acelerado. E esse momento macroeconômico tem um impacto maior sobre os usuários de menor renda. Se nós olharmos a penetração no topo da pirâmide, no meio da pirâmide, e na base da pirâmide, ela ainda é muito diferente. A base da pirâmide possui uma penetração de pouco menos de 65%. E essa é a penetração que ainda vai permitir o crescimento do número de usuários únicos. Qual é a dificuldade? É que esses usuários possuem hoje um árbitro por acesso por mês da ordem de R$ 9,00 contra R$ 20,00 do meio da pirâmide e mais de R$ 50,00 do topo da pirâmide. Então, esse momento macroeconômico é muito impactante para os usuários, que ainda são os usuários que estão sendo inseridos no setor de telecomunicações, que por si só apresentam talvez uma inflação ainda maior do que aqueles 9,5% pela falta de mecanismos de proteção. Esse declínio da voz dessa situação macro sem dúvida nenhuma pressiona o setor no muito prazo. O mercado móvel se estabiliza, decresce em termos reais. A voz incoming, por conta da interconexão, declina muito rapidamente. 25% de declínio composto ao longo dos últimos três anos. As receitas de voz outgoing se tornam negativas. E dados e vás são quem segue sustentando o crescimento das receitas geradas pelos usuários. E no meio desse cenário, obviamente, a infraestrutura continua tendo um papel muito relevante. O tráfego móvel do Brasil não para de crescer. Nós esperamos o crescimento, de acordo com a pesquisa da Cisco VNI, de 10 vezes, de 2014 até 2019. E o BOW, os bytes de uso por usuário, seguem crescendo a um ritmo muito acelerado. Esse é o BOW médio dos usuários, acima já de 300 MB por mês. Um usuário 4G consome mais de três vezes mais esse BOW médio. E esse BOW vai continuar se acelerando enquanto os minutos de uso caem. E aí, diante de tudo isso, a gente tem que se perguntar, será que essa é a tempestade perfeita? E aqui está uma foto belíssima do Patrícia. E a pergunta é, diante de um cenário como esse, a gente evacua tudo, entra dentro de casa, fecha a porta, espera que ele se dissipe ou tenta fazer alguma coisa diferente? E esse é um pouquinho o mote da segunda parte da apresentação, que é o que fazer daqui para frente? Em particular, o que é que nós estamos tentando fazer? Para começar, quais são os temas de futuro? São inúmeros. Desde VASE, dados e crescimento e oportunidades, infraestrutura, os conteúdos, os OTTs, a inovação de ofertas, as aplicações, o que acontece com o retorno sobre investimento, consolidação, como olhar para o cenário de consolidação no curto, médio prazo. Agora, diante de todo esse quadro, sem dúvida nenhuma, é possível olhar para o ambiente e olhar para escolhas que nunca vão ser escolhas fáceis. Não existe caminho fácil daqui para frente. Talvez alguns caminhos levem a lugares melhores que outros, mas não existem escolhas fáceis. A gente tem que estar preparado para passar por um período que é um período que, para ser ultrapassado, tem que se considerar o longo prazo, o médio e longo prazo. E no médio e longo prazo, nós acreditamos que as oportunidades ainda existem. O Brasil continua a ser um país de enorme tamanho, enorme população, enorme potencial econômico, com diversidade, sem dependência de um único setor, com recursos naturais, com energia, com uma demografia favorável, com um mercado interno grande, e apaixonado pelo uso de tecnologia. E, além de tudo isso, o uso de tecnologia leva a aumento de produtividade, competitividade e inclusão. Então, ele não vai parar, o brasileiro não vai parar de usar os serviços móveis, os serviços de ICT. Em 2014, 2015, nós consolidamos o nosso turnaround de infraestrutura. Então, nós tínhamos anunciado um projeto de evolução de banda larga móvel em 2013, hoje esse projeto chega a praticamente 180 cidades do país, com uma banda larga de altíssima capacidade, cobrindo mais de 70% do nosso tráfego 3G no Brasil. Projetos de cobertura inovadora, como o Biosites, em várias capitais do país, que hoje já estão instalados em mais de 20 cidades do país, fazendo com que o custo da infraestrutura seja baixado, e levando ao maior número de sites 4G nas capitais do país. E, segundo dados da própria Anatel, a partir do aplicativo que o João mostrou, e que também começou com uma iniciativa nossa chamada de Portas Abertas, nós podemos ver que a nossa evolução levou a resultados muito positivos. Esse é o dado do ranking de acesso de dados 3G em São Paulo, de acordo com a Anatel, em julho de 2015, e a TIM passou de uma posição bastante difícil para melhor índice de qualidade de acessibilidade 3G na cidade de São Paulo. E, ao mesmo tempo, as metas de reclamação todas diminuíram de maneira muito importante. Durante os últimos dois anos, o nosso projeto de banda larga móvel melhorou significativamente a qualidade de rede, fazendo com que o throughput médio da TIM aumentasse, na verdade, até mais do que o throughput médio do mercado, que a nossa latência fosse uma das menores, se não a menor latência do mercado hoje, e fazendo assim com que a qualidade, de fato, esteja presente. E nós seguimos construindo essa infraestrutura para o futuro. A expectativa é que dobremos o número de sites nos próximos dois anos, que tenhamos uma estratégia de cobertura que faz com que o 4G chegue a um dos mesmos patamares de cobertura de 3G de 90% ou mais da população em dois anos, e que faz com que nós continuemos a investir em estratégias de fibra, em estratégias de redes heterogêneas, small cells, wi-fis, fentos cells, micos cells, porque o futuro não para. A necessidade de infraestrutura segue. E o plano, que era um plano de 11 bilhões no ano passado, esse ano foi substituído por um plano de 14 bilhões reconfirmado há duas semanas, mesmo diante de um ambiente difícil do ponto de vista macroeconômico. No 4G, todos nós sabemos que o 4G é o futuro. E quando nós olharmos para o 4G em dezembro desse ano, o nosso market share, que era um market share de 30% mais ou menos, muita gente se perguntava, mas a China não vai conseguir manter esse ritmo de crescimento no 4G, porque ela já está atrás do ponto de vista de cobertura. Naquele momento, nós tínhamos 45 municípios cobertos, basicamente uma estratégia de atender muito bem os municípios que nós precisávamos cobrir do ponto de vista de obrigações, contra quase 150 do player com o maior número de municípios cobertos. Então, a notícia é para vocês. Hoje, a TIM é a líder absoluta de cobertura 4G. No Brasil, com mais de 260 municípios cobertos, chegando a 400 municípios até o final do ano e mais de 100 milhões de população cobertos. Nós não estamos brincando. Nós não estamos brincando. 4G vai ser uma mudança significativa no nosso funcionamento de infraestrutura. Nós já mudamos tudo no passado. Nós trouxemos o Infinity com promoções que mudaram a dinâmica do ponto de vista de preço, não por minuto, mas por chamada. Nós trouxemos os dados pré-pagos, a inclusão de pacotes com SMS para o usuário do celular pré-pago. Nós trouxemos as primeiras promoções e parcerias que trouxeram inovação de oferta para o uso de redes sociais e de aplicativos de mensagens como parte de uma transformação que é inevitável e acreditamos que podemos mudar tudo mais uma vez. A começar por um reposicionamento no mercado pós-pago. Nós fizemos uma introdução no meio do ano de um pacote que muda a dinâmica do cenário pós-pago. A começar pelo aumento do número de dados disponíveis para os usuários pré-pagos. O mundo mudou. As ofertas precisam mudar. É inimaginável um usuário só com 10 megabytes por dia. Nós mudamos toda a nossa base para 50 megabytes por dia há pouco mais de um mês. E daqui a uma semana nós esperamos mudar tudo mais uma vez. Além disso, as oportunidades não estão só no acesso. As oportunidades estão, como nós vimos ontem, nas plataformas, nos aplicativos, nas parcerias com OTTs. E esses são alguns dos exemplos de aplicativos e plataformas e parcerias que nós já temos e o número de usuários que eles foram capazes de atingir em muito pouco tempo. Nós temos usuários que chegam já a mais de um milhão aplicativos, que chegam já a mais de um milhão de usuários, como por exemplo o nosso Team Music by Deezer. Só no ano passado os aplicativos e os conteúdos geraram mais de 1.2 bilhão de reais de receita para a TIM e essa jornada certamente não vai parar por aqui. Qual é o novo território? O novo território para a TIM não são só as ofertas, não é só infraestrutura, é para complementar esse tripé de estratégia a experiência do usuário. Nós temos que mudar a maneira com a qual as operadoras se relacionam com os seus clientes e isso é parte do DNA e da missão da TIM daqui para frente. É importante prestar atenção na complexidade dos serviços, no atendimento, nas disponibilidades de ofertas, em como esse usuário pode ter uma comunicação muito clara na transparência das suas ofertas, nos processos internos e para isso nós mudamos a nossa missão. Há um ano nós mudamos a nossa missão que hoje diz conectar e cuidar de cada um para que todos possam fazer mais. E eu faço questão todos os dias de fazer com que todo o nosso time lembre dessa missão. Do atendente call center ao funcionário da loja a todos os principais membros da diretoria executiva da companhia. Nesse meio tempo, sem dúvida nenhuma, política setorial e regulação são a chave para incentivar o investimento. Muitos exemplos positivos como o RPNBL, como a isenção de Fistel das Small Cells, como a regulamentação do Fistel de Machine to Machine, como a inclusão da sustentabilidade com objetivo na Anatel. Alguns pontos que precisam ser revistos, o final do incentivo aos smartphones, que pode ser que seja revisto, mas representa o impacto negativo, aumento de ICMS, a necessidade de resolução da concessão, aumento de Condecine levando a aumentos indiretos de Fistel e as pressões fiscais de maneira geral. E vários outros que podem se tornar positivos, mas podem se tornar negativos. A variedade de rede que precisa ser regulamentada de maneira para possibilitar a inovação, a lei das antenas, o Fust, o Banda Laga para todo e os TACs. Nosso compromisso nosso compromisso é muito simples, inovação, investimento, experiência do cliente e compromisso de longo prazo. Daqui para frente é uma nova team, é uma team que não olha para trás, é uma team que olha para frente, é uma team que não espera que constrói, é uma team que acha que amanhã tem muito mais. Como nós temos dito, nesse momento o brasileiro está se virando e a team está se virando também. Obrigado, gente.